Oi gente, vocês me perguntam muito sobre a minha profissão maquiadora, produtos que eu indico pra começar a maquiar Então hoje eu vim falar sobre isso, se já gostaram desse tema e do vídeo já deixa o like pra mim, não se esqueçam E se inscrever aqui no canal, esse também foi um vídeo muito pedido, muitas meninas querem dicas de produtos Então eu separei 5 produtos que eu acho indispensável pra maquiar O primeiro produto que todo mundo tem que ter são produtos pra limpar a pele Porque tu nunca pode começar uma maquiagem, principalmente numa cliente, numa pessoa que tá pagando Com a pele dela suja, com sujeira, com maquiagem Então eu indico esses dois produtos aqui Essa aqui é a famosa água micelar da L'Oreal, que todo mundo conhece, custa uns R$29 Se a pessoa tá com rímel à prova d'água e maquiada mesmo, eu tiro com demaquilante antes E depois eu venho com essa água micelar Outro produto que eu também amo é esse tônico da Vult Eu uso bastante esses dois Esse aqui eu uso mais quando a pessoa tá com maquiagem Aí eu já uso pra tirar o restinho E quando a pessoa não tá com nada de maquiagem, eu uso o da Vult, que é só pra limpar e tonificar mesmo O da Vult também é super barato e é muito bom, gente, sério Eu acho até que ele tinha que ser mais caro, porque ele é muito bom Vocês encontram aqui na internet e também em perfumaria, eu acho Onde tem Vult, tem esse tônico Outra coisa que tu tem que ter é um primer bom Eu uso muito esse aqui da Smashbox Esse aqui é o verde, que ele anula a vermelhidão da pele Não é que a pessoa tá, tipo, um pimentão, tu vai passar, a pessoa vai ficar clara Não, ele dá uma ajudada, uma amenizada Esse primer eu sei, ele custa bem caro, ele custa mais de 200 reais, eu acho Mas, gente, é Smashbox Pessoal, olha, isso já é riqueza E primer é importante, isso é bem bom, é que a primeira coisa que tu vai colocar na pele É o produto que vai segurar a maquiagem, que vai fechar os poros Então eu acho, sim, que tem que investir em primer bom O próximo produto, eu sei que muita gente não gosta, mas eu amo É pó translúcido Eu tenho esse aqui da Mary Kay, que ele é branco E esse aqui da Paiô, que ele tem mais um tom, assim, de rosa Eu não sei se vocês vão conseguir ver a diferença Esse aqui é o da Mary Kay e esse aqui é o da Paiô O da Mary Kay vem 11 gramas e o da Paiô vem 20 Eu vou deixar o preço pra vocês passando O da Mary Kay eu acho que custa uns 50 e poucos reais Só que eu tenho ele desde quando eu comecei a maquiar, que foi ano passado E, gente, ele não acaba E eu uso ele em todo mundo Muita gente não gosta do pó translúcido porque pode estourar no flash e aquela coisa toda Eu não uso no rosto inteiro Eu uso só, assim, pra fazer aquela técnica baking Baked Que é pra assar o coletivo e durar mais E, ultimamente, o que eu tenho feito é misturar esses dois Eu pego um pouco do da Paiô, que eu já acho muito rosa E o da Mary Kay, que eu já acho muito branco E dou uma misturada e ele fica um tom de pele Então eu tenho amado fazer isso E pó translúcido dá pra todo tipo de pele, todo tom E só quem é maquiador sabe que é ruim ter muito produto, assim, na bancada Então tu ter vários tipos de pó Fica bonito pra pessoa quando olha vários produtos Mas é muito ruim não ter espaço, assim Eu gosto de trabalhar com menos coisa e ter mais espaço Do que tá com a bancada cheia de maquiagem e não ter onde tu colocar um pincel Por isso que eu gosto tanto desses pós Uma coisa extremamente importante, que, sério, tem que ter É cola boa de cílio Gente, eu usava antes a Duo Mas agora eu tenho usado só essa aqui, que é a Super Strong Holds Que é da marca Yenvy Aquela marca First Kiss Eu não sei se ainda é First Kiss Não sei E desde quando eu comecei a usar essa cola Ninguém nunca mais falou que descolou E eu também, quando consigo colar cílio Ela não descola Tipo, ela parece um Super Bomber Ela é essa cola, já vem com o aplicador, o que é muito bom E ela custa uns 30 reais E vale muito a pena Ela é branca, fica transparente Gente, é ótimo, sério E a última coisa mais legal do mundo, que quem é maquiador vai querer comprar agora E quem ama tirar fotos também é isso aqui Isso aqui é um mini ring light Que é pra celular e pra tu usar na mão mesmo Ele tem essa coisa aqui que eu esqueci Que tu coloca o celular aqui no meio Tanto com a câmera frontal quanto a de trás Tu consegue colocar e tu liga Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Mas ela tá ligada agora E ela tem 3 níveis Ela tem o primeiro, que é fraquinho O segundo, que é mais forte E o terceiro, que é bem forte Pra tirar foto de maquiagem, isso é muito legal Pra tirar selfie também Quem ama tirar foto E eu não sei se eu já coloquei o vídeo no ar Do site Banggood Banggood Ai, Banggood é muito feio Quem é maquiador, com certeza vai querer Porque as fotos de maquiagem ficam muito bonitas E quando a pessoa abre o olho, fica com aquela coisinha no olho Aquele círculo Eu na verdade queria aquele ring light gigantesco Só que é muito caro Então quando eu achei isso aqui, eu achei demais E vale muito a pena Ó, tem esse prendedor E tu liga, sério demais Então esses foram os top 5 de maquiagem Que eu acho que quem é maquiador tem que ter Se vocês quiserem mais vídeos desses sobre maquiagem Sobre a minha profissão maquiadora Deixem aqui nos comentários E não se esqueçam de curtir o vídeo também De vez em quando eu dou umas dicas Quando eu vou maquiar assim o dia inteiro Lá no Snapchat, então me sigam lá Mas então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo E aí E aí